O nosso primeiro giro de hoje é pela BR-116 no Paraná. Reportagem do Fernando Riquetti e Júlio Costa. Água que corre calma, tranquila, é um contraste com o trânsito que se forma todos os dias na linha verde, uma das principais vias da capital paranaense. É o antigo trecho da BR-116, que passa agora por uma reforma completa. O atual trecho da rodovia também traz transtornos para os motoristas, falta acostamento. Em caso de pane, motorista ocupa a terceira faixa, trazendo risco aos ciclistas que utilizam a via. O Kleber roda com esse axo aqui, um 19-33, ele está no Milky Run. Faz entrega de peças para montadora de automóvel, está direto e reto aqui pelas estradas de Curitiba. Rodar aqui pela região metropolitana está bem complicado, tanto pela rede de Curitiba quanto pelo Torno Sul, né? Está complicado, principalmente na sexta-feira, que os retornos entre a 277 e a 376 ali, que a gente tem enfrentado filas ali de no mínimo meia hora para fazer um retorno, para poder conseguir dar continuidade aí no nosso trabalho. E foi aqui que a caravana Siga Bem encostou para o seu segundo evento e repleto de atividades. A turma corre para lá, corre para cá, tudo para atender a caminhoneirada da melhor forma. O dia a dia do Alejandro é isso aqui, o dia inteiro. Quando não está tocando o caminhão, está sempre falando com o pessoal aí para poder agendar a test drive. É a correria o dia inteiro, não para, né, Alejandro? É, o dia inteiro aqui a gente fazendo test drive, ajudando os mamioneiros aqui, auxiliando na caravana. Como é que está gostando de trabalhar nessa turma aqui, rapaz? Pô, é bem legal, o pessoal aqui é bem divertido, o pessoal se tende muito bem aqui. Legal, então. Antes de vir para cá, para a caravana, qual que era a tua rotina, o teu dia a dia? Antes daqui, trabalhei com mapeamento e trabalhava no caminhão tanque. Fiquei quatro anos aí com caminhão tanque, trabalhando com uma 1620. Você rodava, fazia que rota normalmente aí? Eu fazia essa parte de São Paulo, mas parte de São Paulo, interior, São Paulo, litoral, a gente rodou bastante aí. Vai lá que a fila está grande, daqui a pouco o pessoal vai te chamar aí no rádio novamente e eu vou acabar tomando o puxão de olheira e o pessoal está... Exatamente, já tem muita gente aqui já para fazer o test drive. Vem também experimentar os caminhões aqui com a gente. Tá bom, então. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar o Alejandro fazendo o test drive e a gente vai acompanhar outras atividades da caravana e siga bem. Já, já a gente conversa, Alejandro. Antes, um giro para situar a nossa parada. Posto Petrotruc. Tem loja de conveniência, banheiros, borracharia. Na pista, além do abastecimento, estradeiro conta com a atenção e o cuidado que ele e o seu cargueiro merecem. Falando em cargueiro, quem não sonha em ganhar um e de quebra o título de caminhoneiro do ano, hein? O Fernando Melchará resolveu colocar o seu conhecimento à prova. Ele é motorista militar. Faz a região sudeste e sul, transportando tropa e maquinário em geral. Há dois anos, casou-se com a Kécia e estão em clima de lua de mel. Opa, 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 opa. Acabar com esse namoro aqui. Nada como um beijinho desse aí para poder premiar com uma boa sorte essa tua prova aí, né companheiro? Isso, vamos ver. Agora esperar para ver se a gente se classificou bem aí para tentar concorrer esse super caminhão aí. Legal. Das perguntas que estavam aí, qual que foi mais difícil? Sobre legislação, meio ambiente? A mais difícil que eu achei foi parte de motor do caminhão. É. As mais difíceis. Com 26 anos de profissão, Marcelo participa pela primeira vez do concurso caminhoneiro do ano. As perguntas são interessantes, né? Faz com que a gente tenha um pouco mais do conhecimento das leis de trânsito e algumas partes de saúde também que perguntam ali, né? É, né? Sim. O que mais pegou lá que você mais coçou a cabeça? Rapaz, na verdade é as inflações, né? Porque a gente não tem muito conhecimento das inflações, das leis de trânsito que funcionam, né? Então a gente às vezes fica meio perdido, né? Teria que ser mais divulgado os conhecimentos, né? A pessoa tem um conhecimento do que ele está pagando, porque os custos vêm, né? E as leis a gente não conhece. Às vezes está fora dessas novas leis. O Anderson acabou de chegar de viagem, veio lá na capital da fumaça, chegou de São Paulo, está num truque, num sard, trazendo carga-granel. E a primeira coisa que ele fez foi abastecer o caminhão e vir dar uma checada na pressão também para conferir se está tudo legal, né, companheiro? É, está certo, né, cara? Tem que conferir, né, cara? Porque a gente está na estrada, a gente não tem tempo, né, cara? Aí quando tem as caravanas, a gente tem que aproveitar e fazer todos os exames que a gente pode, né? E a maioria dos colegas da estrada também, eles param, que eles venham fazer os exames, né, cara? Porque a ver eles param ali, olham assim, a ver o cara fica até com vergonha de vir fazer... Eles acham que isso aqui não é para ele, né? Isso, às vezes fica com vergonha que nem pare aqui e venha, venha fazer os exames, né, cara? Porque é de graça, é para a gente, entendeu? Porque não fique com vergonha de vir fazer, né, cara? A recomendação que você dá para essa turma, quando você vê que a pressão não está legal, o que é? De repente procurar uma unidade básica de saúde, procurar ir em um hospital e fazer uma batelada de exames? Isso, o nosso Brasil, afora, né, tem várias unidades locais de saúde, ele sempre procura uma unidade de saúde. Assim como ele para para fazer, abastecer o caminhão, como ele para para ver um pneu, ele pare para cuidar da saúde dele também. Esse aí é o alemão, como é que eu sei? Ricardo Schettig-Jueck, eu moro em Colombo, S-H-O-E-T-G-E, J-O-E-C-K-E-L. Ele está há 22 anos na estrada, num 390 na câmera frigorífica. Viu os caminhões da caravana e foi conferir as inovações em todos eles. Vou ver as novidades, né, e também quando aparecer um para a gente ter que trabalhar, a gente já está sabendo o que vai usar ali, né. Qual que mais te chamou a atenção aí? Foi o Actros, foi o Acelo, foi o Ateguim, qual que mais chamou a atenção? O Actros foi o sensor ali de faixa, tudo ali, foi bom. Já não tinha dado com o caminho desse modelo ainda, né, foi um dos melhores aí. A noite começa o ciclo de palestras. Essa é a Nádia Lopes, assistente social. Come a ela reunir a turma da estrada para falar de exploração sexual de crianças e adolescentes. Em 29 anos de profissão, foi a primeira vez que falou do assunto com caminhoneiros num pátio de posto. Eu achei bárbara, bárbara, porque nós falamos com pessoas que conhecem e caminham pelo Brasil inteiro, né. Pessoas que param em postos, que param em locais de aglomeração, que andam pelas vias públicas e que podem olhar e ver e estar nos ajudando e apoiando na questão do enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. E pra fechar a noite... Alô, gente! Eu sou o cantor Emerson Ribeiro. Olha, daqui a pouquinho a gente vai estar aqui no palco do Siga Bem Caminhoneiro Arrebentando. A gente tá aqui em Curitiba hoje. Particularia mais que especial hoje do meu filho, Bil Ribeiro. Alô, Bil! Beleza aí, galera! Bora pro show! Bora! Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passar e quer luar Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de ir para aí E até a próxima! Mas ela não pode pensar em mim o que chính é fundamental!